Oi gente, eu sou a Camila Lourdes e esse é o meu, o seu, o nosso canal Deixa eu explicar onde eu estou Estou num banheiro de avião Estou num avião, gente Então, nossa, se tiver um barulho chato, relevo, tá? O vídeo de hoje, vocês já leram no título, né? É, fazendo algodão doce dentro do avião Isso mesmo que vocês ouviram Eu comprei uma máquina de algodão doce lá nos Estados Unidos Aqui nesse avião tem tomada, mano Então a gente vai fazer um algodão doce dentro do avião, mano Olha as ideias, véi Espero que a aeromoça não brigue, né? Mas, vamos nessa Já vai deixando o seu like aí 150 mil likes, vamos bater essa meta Se inscreve no canal, gente, estamos chegando em 6 milhões Então manda pros migo tudo e se inscreve E estamos tendo vídeo todo dia Então se você perdeu algum, assiste pra não perder nenhum Se inscreve, fica ligado aí, beleza? Nas minhas redes sociais também, que eu estou sempre avisando Quando o YouTube não te notifica vídeo novo Eu estou avisando na minha rede social, tá bom? Segue lá também E é isso Bora lá pro assento Pegar minha mochila, que a máquina tá lá dentro E vamos começar Tô animada, tô ansiosa Bom, gente, é isso Tô aqui no meu assento As luzinhas acendemos aqui do avião E eu espero mesmo que a aeromoça não venha brigar Tá aqui no meu assento Tá aqui no nosso mochila Já começou? Já começou a nossa máquina Mano O segredo é deixar a máquina esquentar um pouco Aqui, ó, tá o nosso açúcar Pra gente fazer nosso algodão doce E aqui, o nosso palitinho Pra gente fazer Tá vendo aqui, ó As luzes vermelhas Porque ainda não tá pronto Não tá quente o suficiente Pra fazer o algodão Enquanto ficar verde Que vai tá pronto Vamos ficar de olho Que não as esconde quando eles vêm Tô com medo Tô com medo de destruir o avião, véi Na moral, o que que eu tô fazendo? Quem faz o algodão doce no meio do avião, véi? Sério, gente, deixa o seu like Se você ainda não deixou Na moral Tá dando um cheirão de açúcar já Tipo de algodão doce, sabe? Açúcar queimadinha O povo já tá entendendo nada, na moral A cozinha ainda tá vermelha Olha aqui pra você ver Só que já tá saindo açuquinha Tá vendo, ó Então, vamos ver agora mesmo Mano, o que 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 tá acontecendo? Sério, né? Fazendo algodão doce dentro do avião Tá voando açúcar Ficou verde agora Ela tá perfeita pra gente Olá, meu Deus Olha isso aqui Tá fazendo um algodão doce aqui A gente tá comerciando Olha isso, o avião Tá no altaço Gente, a Fernanda tá me ajudando Por quê? Porque eu só consegui fazer isso aqui Olha isso aqui, mano Tá gostoso Tá gostoso, né? Ó A Fernanda tá fazendo certinho Porque ela sabe fazer Diz ela, né? Já trabalha com isso Vai, continua Vamos fazer um grandão Antes de mostrar o resultado Do nosso algodão doce Eu quero falar uma coisa A gente tá morrendo de medo Da aeromoça vincar Porque tá fazendo barulho Porém Se ela vincar, gente Eu tenho uma justificativa Vou virar pra ela e falar assim Boa, você não tá escrito Que não pode fazer isso Tá escrito que não pode fumar Algodão doce não Algodão doce não tá escrito Você não tava escrito Não pode fazer algodão doce, né? Tô certa Tô certa A tomada Tá enfraquecendo a máquina E não tá conseguindo mais fazer Aquele grandão, sabe? Então Não repara Não ri Do nosso algodão doce Ah, ficou até bom Tcharam Ficou bonitinho, vai Ficou melhor Olha isso que lindo Azul e verde Gente, não é só um algodão doce É um algodão doce Estiloso Um algodão doce no avião Que brilha, meu Pera aí Tem que respeitar, não tem? Então deixa o seu like Se inscreve no canal E pode dar a dica aí De qual mais lugar a gente faz O problema é que tem tomada, né? Então não dá pra fazer no carro Uma montanha-russa da vida Mas no avião Tá feita E tá gostoso Algodão doce não tem erro, né, gente? Quero mais Vou fazer mais Um beijo, gente Fui É nóis Mais um vídeo concluído Até amanhã